O pêndulo é uma das principais ferramentas utilizadas na radiestesia. Com o uso dele, a gente consegue ampliar a nossa sensibilidade às energias e obter respostas de sim ou de não. Para que a gente consiga usar ele, a gente tem que estabelecer uma convenção mental, que é como um acordo com relação aos movimentos do pêndulo e os significados desses movimentos. O pêndulo é uma ferramenta essencial para que a gente consiga identificar fórmulas florais personalizadas através da radiestesia. Você já conhece o pêndulo? Sabe utilizar ele ou tem interesse em aprender? Comenta para mim aqui embaixo.